Não tenho dúvida. Essa melhoria contínua, esse aperfeiçoamento, como você disse, ele precisa estar na essência da cultura da empresa. E é verdade, a gente tem um privilégio de ter nascido já com uma cultura de centralidade no cliente, de ter nascido com uma cultura que gira em torno, até nem diria só da centralidade, mas do encantamento sobre o cliente. A gente sabe que dentro do setor de serviço, o que está por trás do serviço, geralmente, é uma commodity. E a gente estava conversando isso até antes de entrar no ar, a gente estava falando sobre redes de lavanderia. Olha, todo mundo que tem uma rede de lavanderias pode comprar uma máquina de lavar roupa de última geração. Todo mundo pode comprar um ferro de passar roupa de última geração. Mas o serviço e a qualidade do serviço que faz a interface com o cliente é o que realmente faz a diferença. E a gente nasceu já com esse DNA. Tem uma história que eu gosto de contar e repito ela exaustivamente, que os fundadores da Localiza dormiam na loja para poder fazer um serviço de atendimento ao cliente 24 horas. Então, a empresa era muito pequena, não tinha call center, não tinha nada, eles dormiam lá dentro para atender o telefone de madrugada, se acontecesse alguma coisa. Se isso não é centralidade no cliente, não tem mais nada que vai ser centralidade no cliente.